Gente, vejam só que legal, a dupla Gustavo Toledo e Gabriel vão gravar um novo DVD em um show especial. Aqui em Curitiba, tá? É, olha que coisa boa. O show será amanhã, prestem atenção, no dia 15, na Rodeio Bar. A dupla Paranaense vai contar com participações especiais de Lucas Luco, olha só quanta gente boa, Guilherme Benuto e Renato Sertanejeiro. Olha, é ele. E como somos chiques por demais, a DC é que eles estão aqui no estúdio. Sejam bem-vindos, meninos. Gostaram? Tudo bem? Chegamos, chegamos. Tamo aí, tamo aí. Quer dizer que vai ter modão aqui no programa? Vai, vai ter ao vivo. Eles trouxeram a viola e a gente quase não gosta também, né, Cecília? Olha, sabe o que eu tô feliz? Primeiro que eu sou sertaneja. Eu amo sertaneja. E vocês são uma das maiores promessas do Brasil na música sertaneja. Já são apontados como os queridinhos aí da vez. Ô, gente, obrigado pelo carinho. Vamos no DVD amanhã? Tá todo mundo convidado, viu? Olha que nós vamos. Não convida que a gente aceita. Não, vambora. Vou aproveitar e deixar o convite. E já vou dar até um apelido pra vocês. Qual que é o apelido, gente? Vai ser os vikings da música sertaneja. Nossa! É, coisa linda. Como é que tá essa expectativa, menino? Nossa senhora, estamos ansiosos, viu? Agora que vai chegando perto, parece que vai passando cada vez mais devagar, né, o tempo. Mas a gente se preparou bastante aí, quase dez meses de preparação. Então a gente vai estar ansioso pra que chegue logo, né? Esse trabalho começou lá em fevereiro. Quase um ano todo, trabalhando em cima desse dia que tá quase chegando. O repertório, né, a gente selecionou, são nove músicas inéditas. Então a gente selecionou essas nove músicas a dedo pra realmente entregar um trabalho acima da média. A estrutura que a gente tá montando lá na Rodeio é acima da média, pro pessoal se surpreender mesmo. E tô esperando todo mundo lá. Tá, quem fez aí a unha? Como é que faz? Ainda tem lugar, tem convite, tem ingresso, compra a unha? Como é que faz? Fala aí, eu disse que ingresso, né? Disque ingressos. É só o pessoal entrar no site do Disque ingressos aí e vai poder tá fazendo a compra dos ingressos. E só lembrando, é uma dica, na verdade, né? Se você, por um acaso, não tá dentro das categorias lá de meia entrada, tem uma categoria que a gente colocou lá que é de ingresso social. Então é só você levar um quilo de alimento, você vai tá podendo pagar. Parabéns pela iniciativa. Depois a gente vai doar. E vocês escolheram Curitiba porque vocês são paranaenses? Foi esse o motivo ou algum motivo especial? Eu nasci em Toledo. A minha família toda é de Toledo ainda. Hoje a gente mora aqui em Curitiba. Toledo que hoje completa 70 anos em Toledo. É, sim. 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 Que legal. Quem nasce em Toledo é o quê? Toledense. Essa piadinha eu já vi, ó, muitas vezes. E já saí várias vezes, inclusive. Cuidado com a bola. Não, mas aí a gente já mora aqui em Curitiba há um bom tempo. Gabriel já nasceu em Curitiba. E a nossa carreira começou aqui, a nossa história tá aqui. O nosso primeiro DVD foi aqui em Curitiba. E quando a gente projetou, né, esse segundo DVD não tinha como ser diferente. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho desde o comecinho, 12 anos atrás, que é daqui. Então, a gente precisava fazer aqui, né? Aqui a gente tá em casa, a gente se sente em casa. Então, não tinha como ser diferente. É Curitiba e ponto. E o público se sente também reconhecido, prestigiado. Afinal, faz parte desse sucesso todo de tanto tempo de carreira de batalha aí, né, menina? Muito legal. Isso, é isso. Mas isso é uma palhinha. Vamos de música já? Vamos de música já, então. O papo tá bom, mas nada melhor que música, né? Eu tenho mais perguntas pra fazer pra ele. Eu tenho aqui pra conversar ou pra cantar. Vamos fazer o seguinte, então vamos começar com a música que trouxe a gente até aqui. Depois eu vou dar um spoiler do DVD pra vocês. Gustavo Correio e Gabriel, manda bala. Vamos lá. Vamos lá. Se ela gostar de vinho, mas hoje eu comprei cachaça. Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada. Até falei pra chamar uma amiga dela. Pra gente fazer coisa tipo de novela. Às onze, é claro, se não estiver dormir. Dessa é a hora que separa os homens dos meninos. Eu sou fogo, ela é faísca. Eu sou vento, ela é furacão. Quando a gente junta, o vizinho não aguenta não. Quem sabe canta e do outro lado, o refrão pra mede ação. É que eu sou louco, ela é a dona do hospício. Fica mais um pouco. Que eu me joguei no precipício. Eu vou morrer de amor. Eu vou morrer de amor. É que eu sou louco, ela é a dona do hospício. Fica mais um pouco. Eu vou morrer, eu vou morrer de amor. Eu vou morrer de amor. Ela também pulou. Obrigado, obrigada, obrigada. Obrigado, obrigada. Vocês cantam bem por demais. Mas aqui é um programa de fofoca. De fofoca. E a gente quer saber. Gostamos. Vocês não vão escapar, não. Tem alguma fofoca pra contar pra gente do mundo seu também. Você já vira algum babado em algum show? De bastidores, aquela que ninguém sabe, vai. É. Gente, eu sou fraco disso aí, viu? A minha mulher que gosta de fofoca. Ela tá na rede social, ela trabalha com rede social, então ela sabe todas. Sabe todas. É das nossas, então. Cara, eu não consigo lembrar agora de alguma... E vocês passaram algum momento inusitado? Algum momento inusitado? Pagaram algum nico, alguma coisa assim? Ah, isso aí acontece bastante. Acontece, acontece. Já caímos em cima do palco, assim, show gigante. Já aconteceu de esquecer a letra na hora da branca? Várias vezes, várias vezes. A gente foi... Essa semana mesmo, a gente tava dando uma outra entrevista sobre o DVD. E o Gabriel esqueceu uma das músicas do DVD, assim. Foi entrar cantando. Ei, peraí que... Ainda mais que é música nova, né? Não tá bem na cabeça ainda, daí a gente se perde um pouquinho, mas é normal, né? Mas vocês sabem que é mal dos Gabriel, eles vivem esquecendo tudo, né? Provocando o nosso Baby Diri aqui, hein? O Baby Diri também é a Gabriel, que coisa grande. Tá, mas vocês falaram que vão dar spoiler da gravação desse DVD aí. É? Vamos fazer. Essa música que a gente vai cantar, essa próxima música que a gente vai cantar, tá no DVD, já tá nas redes sociais. Só que tem, além do Lucas Lucco, mais uma participação especial nesse DVD do Guilherme Benuto. Maravilhosa! E eu vou cantar a música que a gente vai gravar com eles. Até então, ninguém sabe que é bem malíssima. Maravilhosa! 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 A gente nem tinha falado ainda que ia ser nessa música. Só quem tá assistindo agora que vai saber. Exatamente. Então recebam a banda! A música que tem, Guilherme Benuto, só não sabia que era nessa música. Era essa música. Então, mano, pode mandar já. Vamos lá. Já ou agora? Então vamos lá. O nome dela é O Troco Vem. O Troco Vem. É igual quando faz Pix pra mim. O Troco Vem. O meu brother faz um vídeo meu aí, beijando uma aqui e outra ali. Posta lá naquele grupo que tá eu e ela e os amigos tudo. Registra cada língua que encosta na minha língua, que seja amiga dela ou qualquer desconhecida. Não para de mandar até o celular dela travar. Terceiro. Hoje o Troco Vem em 4K. Hoje chora quem me fez chorar. Hoje ela vai ter bastante conteúdo e motivo de sobra pra sair do grupo. Hoje o Troco Vem em 4K. Hoje chora quem me fez chorar. Hoje ela vai ter bastante conteúdo e motivo de sobra pra sair do grupo. Hoje ela vai ter bastante conteúdo e motivo de sobra pra sair do grupo. Muito bom. Eu adorei que a letra... Vocês são dois galãs, né? Obrigado. Eu acho que vocês fossem irmãos. Vocês são meio parecidos, né? Irmãos. Eles são irmãos. São irmãos. Então não tava errado. Olha o nariz como é igual o nariz tolegense. É verdade. Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Hoje que nós já estamos engatados faz um bom tempo aí. Eu vou casar no que vem. Aí fofoca. Isso aí também é o pessoal dessa pena. Eu tô namorando também há três anos e meio. Então hoje tá mais light assim, né? Eu acho que já, né? Mas ainda assim tem, sempre tem. Sempre tem um, né? Um mais ousado, um mais ousado. Ah, faz parte. É o ônus e o ônus do sucesso. Muito de boa. Não, pelo contrário. Tem que entender o trabalho de vocês. Não, a gente conta isso sim. Essa não foi também a peda-bum. Que isso? É verdade, né? Que isso? Cuidado com essa cobra aqui. Mulher de cantor e de artista tem que ser de boa. Ela dá em cima de todo mundo que vem aqui. Cuidado, hein? Gente, eu tô comprometido. Comporta, ok? Tô comportandozinha, ó. A gente já conversou. Tá bom, saco? Meninos, então é o seguinte, ó. A gravação do DVD acontece... Amanhã. Amanhã. Na Rodeio. Ingressos ainda disponíveis pelo Disque Ingressos. Quem quiser garantir, entra lá no site. Aquela dica legal, ingresso social, você paga meia e leva um quilo de alimento não perecível. Isso mesmo. Exatamente. A gente vai participar, vai estar ainda ajudando as pessoas agora no fim de ano, né? Muito legal. Parabéns pelo sucesso, pela iniciativa. Deus abençoe vocês e esse novo DVD aí que tá vindo. E pra gente uma honra receber vocês aqui. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Nós desejamos todo o sucesso do mundo. Que a carreira de vocês, ó, cada vez mais fácil. A gente que agradece o convite. Somos fãs, né? E eu quero voltar pra lançar as músicas, viu? Combinado, né? Combinado. Sempre que vocês quiserem. Combinado, então. Combinado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos ter mais uma de música. Ah, vamos ter mais uma do DVD, então, né? Mais um spoilerzinho do DVD, pode ser? Bora, vamos de sexta que vem. Sexta que vem. Vocês de casa, obrigado, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. E eu cheguei, você tava de costas, não vi. Quando ele te beijou, eu gelei. Uma sofrência. Se eu chorar, esse bar vira um rio. Segurei. Que paulada, tô bebendo E assistindo, eu perdendo você Vou pra casa, remoendo Vou deitar com alguém, nada a ver E hoje eu tô pra negócio Se você pode, eu também posso Comecei por baixo E aceito perder